E lembra disso, ninguém vai fazer por você, é você. Você tem um sonho? Vai lá e faz. E se tem alguém que pode fazer esse sonho acontecer, por que não você? Um exemplo claro, olha a minha história. Talvez quando eu era pequeno, minha mãe e meu pai faziam um monte de coisa ali pra mim, eu cresço, eu falo, nossa, meu pai é injusto, ele não quer viver meu sonho pra mim. Não, eu tenho que viver meu sonho por mim. Não importa, meu pai vai me chamar de louco, não tem problema, ele não tá vendo o que eu tô vendo. E talvez as pessoas que estão ali do seu lado ainda não estejam vendo o que você tá vendo. Um exemplo simples, no início, meu pai falava que eu era doido, minha mãe falava que eu era doido, a Lorena ali falava que eu era doido. Hoje, a Lorena, que é minha esposa, hoje ela é uma das pessoas que mais me apoia. Ela é meu braço direito no Instituto Romano, ela é sócia do Instituto Romano. Ela é uma das pessoas que mais fazem o Instituto Romano crescer hoje. É como se tivesse uma rocha. No início, talvez você tá empurrando a rocha, aí todo mundo fala, o cara é doido de empurrar essa rocha aí. Só que aí, o que tá em movimento tende a continuar em movimento. Então, tá em movimento, continua em movimento. E aí, tem a hora que o pessoal fala que você é louco de pedra, que é quando vem um morro pra cima e você começa a empurrar aquela rocha morro acima. Porque vai ter dificuldade. Se você não amar o que você faz, se você não gostar muito, você vai largar essa rocha no morro. Independente do que você estiver atuando. E aí, na hora que você tá empurrando aquele morro, essa é a hora que a maioria das pessoas desistem. E você vai escolher agora parar de desistir. Depois, você continua empurrando essa rocha, outras pessoas vão começar a acreditar naquele sonho seu e te ajudar a empurrar essa rocha também. Desde que você passe da metade do morro. Desde que você esteja chegando lá em cima. Sabe por quê? Porque aí as pessoas vão falar, cara, o cara vai subir o morro mesmo. Eu tô vendo, vai funcionar. Então, eu vou ter que subir esse morro com ele. Porque ele vai chegar lá em cima. E agora vem o outro passo. Que aí chega lá em cima. Acabou? Não. Agora olha que legal. Vem uma parte boa. Você vai poder soltar a rocha, ela vai cair, vai rolar, que começa a funcionar. O ciclo começa a girar. E aí você pensa, caramba, minha vida tá indo bem. E aí, é outro ponto que algumas pessoas quebram também. Como assim, Romani? Porque depois do final do morro, o que que tem? Outra subida. É normal. Todo mundo passa por desafios. E se você olhar pra sua vida, você vai perceber que talvez teve momentos de desafio, momentos muito bons, momentos de desafio, momentos bons. Isso é maravilhoso. Isso é o que nos motiva a continuar vivendo. Quem tá pronto é uma pessoa de pó morrer hoje. Não tem nada pra ela aprender. Então, nesse momento que você percebeu, cara, tá indo bem. Continua aprendendo, continua evoluindo. Pra continuar indo bem. Porque senão vai vir outro morro. E se você não tiver embalado o suficiente, você vai passar dificuldade pra subir aquele morro de novo. Não é à toa, por exemplo, vocês lembram da Kodak, Blockbusters, o Blackberry, outras empresas que passaram por dificuldades, que demoraram a se renovar. São exemplos. Mas isso acontece em pequenas empresas também. Às vezes o cara tá lá, o seu João, tá vendendo um negócio, tá sempre funcionando, aí de repente o mercado muda, ele continua, não é assim que tá funcionando, de repente tem que fechar o negócio. E aí E aí Obrigado.